O próximo item é o de número 34, que é o processo 48.500.0016.39.2017.54, que trata de requerimento administrativo interposto pela Transmissora Sul-Brasileira de Energia SA, a TSBE, com vistas ao reconhecimento e ao ressarcimento dos gastos financeiros adicionais para antecipação da operação da linha de transmissão Salto Santiago Itá C2, com 525 KV. O relator é o diretor André Pepitano da Nóbrega, informa que para o item há pedido de sustentação oral. O consórcio vencedor do lote A do leilão número 6, realizado em dezembro de 2011, criou a Transmissora Sul-Brasileira de Energia, TSBE, para concluir, construir, operar e manter as instalações de transmissão que compunham o lote, incluindo a linha de transmissão de 525 KV Salto Santiago Itá. O contrato de concessão número 4 foi firmado com a TSBE em 10 de maio de 2012. Em 24 de outubro de 2013, a TSBE encaminhou a agência carta solicitando fracionar o pagamento da RAP. Só relembrando aqui, naquela época, a RAP era de todo o contrato de concessão e não por instalação, como é hoje. Então, solicitou fracionar a RAP para cada etapa do empreendimento entregue antecipadamente. Requereu também o reconhecimento, pela NEL, dos custos adicionais das transmissoras decorrente das antecipações. O despacho número 3.668, de 9 de setembro de 2014, determina o pagamento da RAP para a linha de transmissão 525 KV Salto Santiago Itá, por 95 dias de antecipação em relação à data contratual, mas não delibera sobre o pedido de reconhecimento dos custos adicionais. A TSBE reiterou os pedidos de reconhecimento e ressarcimento dos custos por meio de cartas sem número de 9 de março de 2017. A Superintendência de Concessões, Permissões e Autorização de Transmissão e Distribuição, a SCT, elaborou nota técnica de número 209, em maio de 2017, analisando o pleito da TSBE. Em 22 de maio, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria. A carta sem número, de 22 de junho de 2017, foi protocolada na ANEL, com vários documentos anexos que ilustram detalhadamente as ações e os gastos realizados na antecipação da construção do empreendimento ao relatório. A assentação oral será feita pelo senhor Diogo Pignataro de Oliveira, representando a Transmissora Sobrasileira de Energia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, senhor diretor, relator, senhores demais diretores dessa agência, procurador em função, secretário-geral. Essa questão trazida pela TSBE relativa ao ressarcimento dos gastos financeiros incurridos para antecipação da entrada operacional de parte da linha de transmissão contratada. Ela foi objeto, evidentemente, de análise anterior, não desse aspecto inicial, mas da questão da antecipação da Rápio, que foi deferida em setembro de 2014, como bem dito no relatório. E no voto específico do relator, nesse caso, em 2014, que foi o doutor Reif Barros, de certa forma ficou reconhecido para nós a questão dos esforços da TSBE quanto ao atendimento nessa antecipação que, por consequência, nos gerou a antecipação da Rápio proporcional. Abro aspas para um determinado ponto bem importante para a reflexão desse julgamento, atinente ao voto à época do doutor Reif. Abro aspas. A concessionária enviou esforços no sentido de atender uma demanda do poder concedente. Eu repito, atender uma demanda do poder concedente. Para antecipar a entrada em operação comercial de instalações que, indiscutivelmente, melhoraram a confiabilidade e a segurança do atendimento do Estado do Rio Grande do Sul. À época, estamos falando de meados de 2013 para 2014, havia notícias por parte do operador nacional do sistema, por parte da EPE, o que gerou, inclusive, reuniões do Conselho de Monitoramento de Segurança Energética, no Ministério de Minas e Energia. E relatava-se uma situação caótica de abastecimento no Estado do Rio Grande do Sul, algo que proporcionaria, inclusive, uma falta de abastecimento de algo proporcionalmente ou equivalente ao município de Porto Alegre, claro que distribuído para todo o Rio Grande do Sul. Essa situação, evidentemente, passou a ser tratada pelas instâncias e pelos órgãos públicos competentes como uma situação de necessidade da antecipação da linha de transmissão que resolveria essa problemática então criada. Havia uma alternativa para isso. Uma alternativa à antecipação desta linha de transmissão da TSBE era promover a ligação emergencial da térmica uruguaiana, algo que foi analisado pelo operador nacional do sistema e que era financeiramente bastante superior a qualquer encargo que fosse proporcionalmente comparado com o encargo que poderia ser criado através do pagamento da RAPD e eventuais gastos financeiros incorridos para antecipação da operação comercial da linha de transmissão. dentro de toda essa circunstância, de todo esse contexto fático existente, a TSBE se viu obrigada por uma exigência do poder concedente, uma vez que era convidada a participar dessas reuniões, inclusive das reuniões do Conselho de Monitoramento de Segurança Energética, e ela se viu compelida a, de fato, envidar todos os esforços, esforços esses que foram reconhecidos no voto do diretor Heive, quando da análise, não dessa questão, é claro, mas da questão da antecipação da RAP proporcional. Algo que deve ser pontuado, e isso está bem claro no requerimento da TSBE, até porque não se esconde, não se poderia esconder, é que não há, de fato, um pedido formal do poder concedente, não há um aditivo, não há uma situação que formalize toda essa circunstância de que foi solicitada, de que foi exigido da TSBE que ela promovesse a antecipação da operação comercial. De fato, não houve. Mas todo o contexto fático que havia, ou que se estava inserida a TSBE naquele momento, de 2013 a 2014, até porque a TSBE é uma empresa pública e tem funções e prerrogativas públicas também, a TSBE entendeu-se como compelida a envidar todos os esforços necessários. Portanto, o primeiro ponto que se destaca nesse requerimento, que se faz e se fez inicialmente, inclusive, é que a TSBE não teve escolha nesse aspecto. Todo o contexto fático e a vasta documentação probante, documental juntada aos autos, demonstram claramente isso. a nota técnica do ONS, os ofícios da EPE, toda a problemática circunstancial de abastecimento, inclusive relatada pelo governador à época do Rio Grande do Sul, e, para finalizar, as atas de reuniões do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE. Por isso é que não conseguimos caracterizar essa situação própria e específica, dada essa sua peculiaridade, como uma situação que poderia ser colocada, ou poderia ser incidente a ela, a subcláusula oitava da cláusula segunda do contrato de concessão, que é aquela cláusula que trata especificamente do pedido do poder concedente para que haja antecipação e a empresa concessionária tenha a possibilidade de analisar o pedido e entender por negá-lo ou não. Entendemos que os fatos existentes nos levam a uma configuração jurídica diferente. Essa configuração jurídica diferente, portanto, seria a da existência efetiva de uma alteração unilateral do contrato, que seja, por consequência, uma necessidade do restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato. E, por um motivo muito simples, foi ajustado, inicialmente, uma data programada para a entrada em operação comercial. Essa entrada em operação era, inicialmente, maio de 2014. Essa data foi antecipada em 95 dias. Essa antecipação, portanto, foi algo que, diferentemente do ajustado inicialmente, faz com que se nasça a necessidade, se origine daí a necessidade do reestabelecimento econômico-financeiro, a partir da necessidade de diversos gastos adicionais que incorreram, que a TSBE teve de incorrer, para poder conseguir promover essa antecipação, deslocando equipes de trabalho, algo que está muito bem provado, suficientemente provado em mais de mil páginas dentro do processo administrativo em questão, os aditivos gerados, tudo o que teve de ocorrer, até porque aquilo que foi feito, ele seria feito em algum momento ao longo da construção. Porém, a sua antecipação, é claro, ela traz a necessidade, a imperiosidade de gastos adicionais em função dessa antecipação. E é isso que se pede. É esse ajuste econômico-financeiro que se solicita que seja realizado uma vez que o equilíbrio foi, de certa forma, desfeito. Entende-se, a TSBE entende que há, portanto, uma diferenciação desse caso presente de vários outros casos já analisados por essa diretoria, quando se trata de reestabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro das empresas, dos contratos, porque, principalmente, ou majoritariamente, os casos que já foram tratados aqui outrora foram casos que tratavam de atrasos de licenciamento ambiental e que foram entendidos como riscos do negócio. Esse caso é diferente. Não havia, não há aqui um risco do negócio. Houve, sim, um fato da administração, um fato extraordinário, motivado, com interesse público-patente, fato este que ensejou da concessionária a prática de determinados atos, que teve, evidentemente, repercussões financeiras para si, as quais se requer o seu devido reestabelecimento. E esse reestabelecimento foi apresentado à sua metodologia de cálculo, utilizando-se todo o contrato. Isso consta da última manifestação, de 23 de junho, último, onde, nessa metodologia, a nota técnica da SCT entendeu por não, entendeu que a RAP, proporcional antecipada, já contemplava todos os custos necessários, inclusive os custos adicionais incorridos, mas nós entendemos que não. Esses custos não estão incluídos, uma vez que, quando se insere na planilha da ANEL, sobre a revisão tarifária, os custos incorridos, e aí eu já estou finalizando, os custos incorridos, à época, comprovados, algo em torno de 30 milhões, quando se inserem esses custos na planilha, na metodologia da ANEL, nós temos um VPL negativo de 22, aliás, desculpe, 27,4 milhões. Para reestabelecer o VPL zero, é necessário um adicional de 3 milhões e 700 e alguns poucos mil reais, considerando a antecipação da RAP, e esse sim é um pensamento, inclusive, da própria SCT, quando em ofício a TSBE, ofício número 40, 2016, de 13 de janeiro de 2016, nos disse, nos exigiu a demonstração embasada nas cláusulas do contrato do direito da TSBE, bem como que a TSBE considerasse, no cálculo desses custos, e foi o que nós fizemos, a receita adicional a oferida referente aos 95 dias de antecipação da linha de transmissão. Apesar de ter dito isso, posteriormente, a SCT disse que a RAP englobava todos os custos que nós incorremos, apesar de que ela, anteriormente, nos tinha solicitado a inclusão da RAP proporcional paga. São essas as questões, e por isso pedimos e esperamos deferimento ao pleito vindicado. Muito obrigado. Obrigado. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A TSBE se fundamentou na subcláusula oitava do contrato de concessão que foi firmado com a União de número 4 de 2012 para solicitar o ressacimento dos custos que considera excedentes por antecipar a operação em pouco mais de 90 dias da linha de transmissão 525 KV, Salto Santiago e Itá. No pleito encaminhado ao anel, a transmissora alegou que não lhe fora concedida opção para negar a solicitação de antecipar a obra. Acrescentou que, para atender a solicitação de abreviar o cronograma, incorreu incursos adicionais que, portanto, deveriam ser ressacidos. A concessionária argumentou ainda que a antecipação da RAP aprovada pelo anel no despacho 3.668 de 2014 era insuficiente, pois remunerava apenas o serviço prestado. Então, assim dizia o seu petitório. A antecipação da RAP no período proporcional apenas remunerou a TSBE com relação ao serviço público de transmissão prestado em antecedência ao prazo inicialmente fixado contratualmente, enquanto que o ressacimento dos custos adicionais com o superdâneo contratual na subcláusula 8ª da cláusula 6ª almeja tão somente que a concessionária seja recomposta financeiramente daquilo que teve de suportar para atender a uma exigência demandada pelo poder concedente, a qual não comportava escolha em atender ou não. A SCT, na nota técnica 209 de 2017, examinou todos os argumentos da requerente. Primeiramente, a superintendência verificou todos os documentos pertinentes ao assunto e não identificou nenhuma solicitação formal de órgão competente ou da ANEL que declarasse a necessidade de antecipar o cronograma da linha de transmissão 525 KV Salto Santiago Itá como exigido pela subcláusula 8ª do contrato de concessão. A transmissora protocolou em 23 de junho de 2017 a carta sem número de 22 de junho com diversos documentos anexos que buscavam demonstrar o acréscimo de custo do empreendimento em decorrência da antecipação do cronograma. Ressalta-se que mesmo que esses documentos não tenham sido juntados ao processo imediatamente após o protocolo eles puderam ser avaliados tecnicamente pela ANEL pois estavam disponíveis no sistema da agência. Na carta o requerente reiterou os argumentos apresentados no pleito confirmando a inexistência de pedido formal para antecipar o término das obras. Nessas condições frisa-se que o caso não podia ser tratado conforme proconizado na subclauso oitava apesar dos argumentos de hiperatividade e imposição alegados pela empresa. A superintendência ressaltou que ao adiantar as obras e entregar a linha de transmissão Salto Santiago e Itá antes do prazo acordado avançado no contrato de concessão a TSBE oferiu o benefício de receber antecipadamente a parcela da RAP correspondente essa linha conforme previsto na subcláusula sexta na sexta subcláusula do contrato de concessão e determinado pela decisão da diretoria da ANEL no despacho 3.668-2014 Ao contrário do alegado pela TSBE a SCT explicou que a RAP não cobria apenas o serviço de transmissão operação e manutenção mas também os investimentos realizados incluindo inclusive a remuneração do capital Salienta-se que a RAP ofertada pelas transmissoras vencedoras do certame é suficiente conforme condições editalícias para garantir o equilíbrio econômico-financeiro dentro das condições estabelecidas no contrato ou seja deve remunerar a depreciação dos investimentos definidos no edital os custos de operação e manutenção das instalações de transmissão ao longo do período do contrato bem como observar eventuais situações que podem não refletir a realidade do mercado ou aspectos intangíveis ou imponderáveis quando da realização do leilão a RAP teto do leilão por sua vez foi construída a partir da estimativa das partes que devem compor a receita da transmissora dentre elas o custo de operação e manutenção nos anexos a carta de 22 de junho de 17 a concessionária detalhou todas as ações empreendidas que acarretaram em aumento de custo para antecipar a obra buscando comprovar a diferença vultosa entre o montante remunerado pela RAP e o valor efetivamente desembolsado pela empresa observa-se no entanto que nem o contrato de concessão tampouco qualquer outra norma regulatória prevê o reembolso dessa diferença pelo contrário o contrato permite que o empreendedor recuse o pedido de antecipação caso esse exista e julgue as condições desfavoráveis isso está disposto na oitava subclausa que assim dispõe caso venha a ser estabelecida pelo órgão competente ou pela ANEL a necessidade das instalações de transmissão em data anterior àquela fixada no contrato de concessão a transmissora aceitando tal antecipação terá direito ao recebimento da receita anual permitida a partir da data reconhecida pela ANEL assim o empreendedor ao decidir por abreviar a obra teve oportunidade de avaliar e precificar os riscos e as eventuais variações na prestação do serviço e mesmo assim decidiu pela antecipação encontra-se pacificado nesse colegiado os três requisitos necessários para recompor a equação original o quais são presentes o qual não estão presentes nesse caso então quais são esses três requisitos o primeiro teria que se comprovar a quebra da equação econômica financeira mediante a comparação entre as projeções originais estabelecidas pela administração com base nas informações apresentadas à época da licitação sobre a execução realizada pelo licitante vencedor o segundo teria que se comprovar que essa frustração derivou da ampliação dos encargos e ou redução dos benefícios originalmente previstos e o terceiro deveria evidenciar-se que a ampliação dos encargos ou a redução dos benefícios configuravam eventos extraordinários imprevisíveis ou de efeitos incalculáveis assim como fatos extraordinários haveria a possibilidade de rever as condições contratuais inicialmente previstas a fim de promover o equilíbrio entre os encargos e as retribuições dessa forma apenas os eventos decorrentes do chamado risco extraordinário ensejariam recompor o valor da RAP os riscos normais inerentes à atividade empresarial não se enquadrariam nessa hipótese com efeito nem todo o desequilíbrio da equação econômica financeira do contrato de concessão ensejaria a recomposição pois o concessionário como toda a gente privada que procurasse lucro estaria sujeito às inconstâncias inerentes à gestão empresarial ou seja risco do negócio é uma característica do contrato de concessão de serviço público isso é o vencedor da licitação deve saber que ao assinar o contrato de concessão com o poder público assumirá os riscos financeiros e comerciais associados ao projeto a construção do empreendimento a manutenção e operação e a prestação de serviço logo entende-se que a SCT analisou corretamente o pleito da TSBE tanto pelo aspecto técnico quanto pelo jurídico o contrato de concessão é transparente sobre os requisitos para antecipar o cronograma e os benefícios advindos desse esforço ambos cumpridos ao longo do processo que envolver o assunto ademais não há amparo legal para ressarcir despesas adicionais por antecipação de cronograma de obras de transmissão quando decidida a antecipação por ato unilateral do agente aqui eu gostaria também de me manifestar sobre as considerações apresentadas na sustentação pelo representante da empresa entendo que não é necessário gastar muita energia sobre a necessidade dessa antecipação é fato incontroverso na época dos fatos a região sul de fato necessitava ter o seu atendimento mais robusto e essa linha era essencial para atender a demanda daquela região inclusive havia a época lembro bem das reuniões do CMSE presidida pelo ministro Lobão também conduzida pelo secretário executivo Márcio Zimmermann será se cogitado o despacho da UTE uruguaiana para vencer essa dificuldade que ocorre a um custo altíssimo então de fato a antecipação dessa linha agregou o valor ao sistema agora a outra questão que tem que se avaliar é o modelo de regulação econômica do segmento de transmissão é uma regulação que ocorre por incentivos é o serviço pelo preço e não pelo custo então quem define esse preço é a RAP que a empresa oferta no leilão regulado pela ANEL e ali se tem uma vença um contrato de concessão em que a empresa inclusive tem a prerrogativa de recusar caso fosse demandada a antecipação da linha ao anuir com essa antecipação qual era o benefício caso essa linha fosse útil ao sistema o benefício assim o estímulo econômico regulatório é antecipar o pagamento da RAP e nessa época o contrato de concessão exigia que todas as instalações do contrato entrassem em operação comercial para pagamento da RAP e exclusivamente devido a necessidade dessa linha então foi segregada a RAP por cada instalação e uma vez antecipado a contrapartida da antecipação foi a antecipação do pagamento da RAP a essa altura do campeonato fazer uma análise de serviço pelo custo o esforço que o agente realizou que o onerou pelo fato de ter antecipado a construção da linha certamente deve ter acontecido isso teve que colocar mais equipe com certeza teve um custo adicional mas do ponto de vista da regulação que empregamos no setor isso é remunerado pela antecipação da RAP eu não consigo fazer uma análise pelo custo incorrido digamos assim não é essa a lógica que se atribui a remuneração então diante disso e considerando que consta no processo 48500001639201740 voto por conhecer o requerimento administrativo interposto pela transmissora sul brasileira de energia para o reconhecimento e ressarcimento pelo anel dos custos adicionais da transmissora por antecipar a obra da linha de transmissão Salto Santiago Itá uma linha de 525 KV e no mérito negar-lhe provimento é o voto em discussão eu acho que o relator já foi bem exaustivo concordando com a linha de raciocínio que ele colocou os comentários finais inclusive eu apenas reforço assim de que claro ninguém aqui está desconsiderando a atitude proativa do agente que certamente foi importante o sistema e bem-vindo dessa disposição do agente antecipar mas como bem disse o relator aí a contrapartida é a antecipação correspondente da RAP e mudar isso para reconhecer custos além de eventualmente ir em uma linha de mudar o regime de tarifa pelo custo que não é o caso mas ainda sobrepõe uma questão contratual quer dizer tem um contrato não mudou o escopo do que foi contratado ele nem poderia então essa antecipação é remunerada pela correspondente antecipação da RAP e é acho que esse caso como o outro nós já deliberamos é importante para formar uma percepção de que expectativa como essa que o agente alimentou é importante que ao ser demandado por antecipação isso seja eventualmente se couber contratado porque quem firmou o contrato foi a agência reguladora oriundo de um processo estatório ninguém está autorizado a modificar mesmo tacitamente o contrato e depois isso a própria agência responde perante a quem de direita e órgão de controle pelo cumprimento do contrato então acho que é uma expectativa que não deve existir em nenhuma outra situação se há antecipação o que há se assim for compreendido da importância e da utilidade dessa antecipação para o sistema é uma antecipação da RAP mas o princípio maior não cabe reconhecer custos adicionais numa lógica de tarifa pelo custo portanto eu concordo integralmente com esse encaminhamento que está sendo proposto em votação eu voto com o relator também acompanha o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria então decidiu por conhecer do requerimento administrativo interposto pela transmissora sul brasileira de energia SA TSBE para reconhecimento e o ressarcimento pela ANEL dos custos adicionais da transmissora por antecipar a operação da LT 525KV Salto Santiago Itá Circuito 2 e no método negar de provimento próximo item